e aí meus amigos o que chegou para fazer um conserto aí o liquidificador industrial aí deu um probleminha vou mostrar o que foi a vocês é fácil de resolver mas se você não tiver uma ideia boa você fica se batendo sem saber aí eu vou mostrar aí como é que você pode resolver esse problema rápido como todos vocês já sabem o liquidificador tem essa peça aqui tem que rodar né pode que ele é esse aqui do que é feito de plástico eu acho que a maioria deve ser desse plástico também é um plástico bem resistente mas é esse liquidificador industrial já tá dizendo vai trabalhar na indústria alguma coisa que vai produzir muito os funcionários a vez não prestam muita atenção não nessa questão não de trabalhar isso aqui não foi quebrar não ele foi alisar essa peça eu estou desmontado aqui só para ficar mais fácil de ver né aí ele foi acabou aquela parte chave sextavada e agora depois dá um problema desse muita gente vai pensar que não não tem solução né mas tem em ó o que foi que eu pensei uma chave sextavada dá certinho ela encaixa como uma luva chave sextavada e nessa parte aqui ó no fundo dele mesma coisa chave dezesseis chave de cachimbo que o pessoal chama né ó aí muita gente vai dizer mas fica caro fica mais um liquidificador não é mais caro o valor dele o que será melhor jogar o liquidificador no mato ou fazer isso aí e aqui ó é uma um negócio de aço que vai aguentar muito muito tempo aqui é mais fácil acabar essa peça do que acabar essa porca aqui aí o que eu vou fazer aqui eu já medi essas duas peças eu coloquei essa buchinha de novo essa bucha tem um parafusinho tem esse parafusinho aqui ó parafusar ali para travar e travar aqui no eixo ó tem até um um furo aqui aí o que é que eu vou fazer aqui vou ver a altura máxima dele eu já vi aqui coloquei do lado dou um corte ó nessa chave ela é praticamente a mesma grossura mas mesmo que não fosse a mesma grossura no torno a gente deixaria ela eu acredito que ela seja se tiver diferença de centésimo não é nem de milímetro é de centésimo é pouca demais a diferença aí o que é que eu vou fazer e eu vou tá fazendo essa peça colocando essa peça aqui dessa forma e a outra só dá de cima eu vou fazer no torno a gente e vocês já vão vendo aí como é que vai ser feito o processo e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.